Fala galera, medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de Agony, já tô escutando passos aqui, enfim galera, esse jogo é muito macabro, o jogo é bem violento, rola uma sacanagem aqui, sinistra, mas enfim, por enquanto tá bem curioso, eu vou dizer que a história tá bem confusa, e eu sei que eu tô passando muita coisa, o jogo tem muita coisa secreta, então qual que é a ideia? A ideia é terminar o jogo, se a história tiver potencial, que ela tem chance de ter um bom potencial, voltar e explorar tudo isso. Bom, aqui eu tô encontrando várias pessoas cultuando aquela árvore, tá bom, que no último episódio, a deusa de vermelho, ela disse que conectam os dois mundos, então tá, ok né, tem um bichão lá já, vocês viram né, bichão tá me querendo, eu consegui possuir um bichão desse também, foi interessante, dá pra pegar alguém? Não, não dá, tu tá de sacanagem comigo, não, não, vai embora, isso, isso aí, cegueta, cegueta, boa, tá, vamos botar aqui então, pra ver pra onde a gente tem que ir, a gente teria que vir pra cá, dá pra ir, ah, até aqui dá pra ir, ó, tá, tem 500 mil cobras aqui, peraí, não dá pra ir nada aqui, eu não consigo ir, tá, meio que deu, peraí, vamos lá, tira o saco de batata, ai caramba, ok, tá, não sei, eu tô curioso porque, eu morri, 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 tá, beleza, peraí, não, volto, 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 que os caras, iiii, caramba, esses tentáculos me matam, eu posso pegar ela, ó, ó, vamos virar um demonizão, bora, bora, bora aí, só aceita, só aceita, tio Crash tá chegando, muito legal, hein, isso, agora sou malvadão, agora sou malvadão, ah, essa água me mata de alguma maneira? pareceria que sim, né, peraí, não, aquele cara vai me matar, então, tá, pega aqui, vem, pega, 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 vamos, domina, domina, tem que ser rápido enquanto aquele bicho de antáculo não me mata, vambora, tá, entrou, ok, tá, beleza, eu posso matar os caras, posso, ó, por que não, né, não se divertir, isso, saudável, saudável, tranquilo, tá, virou esqueletinho, beleza, então, né, o ruim de estar nessa forma é que a gente não consegue, ao certo, saber como que a gente, pra onde que a gente tem que ir, vamos pulando, eu tô achando que essa água realmente me mata, tô achando isso, fortemente, tá bom, o que que tem aqui? Uma criança de churrasco, beleza, por que não teria? Dá pra pegar essas coisas aqui? Não, dá pra dar Hadouken? Também não, então tá bom, estamos perdidos, né, estamos perdidos, vem pra cá, ok, o importante, ai, não, não encosta no chão, hum, acho que encostei, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá, eu tô preso, temos problemas, ok, joguinho, me ajuda, me ajuda, boa, me ajuda e te ajudar, joguinho, ó, creche tem, opa, dá pra pegar? Ah, eu não consigo pegar como demônio, tá, tá bom, tá bom, então, né, jogo sacana, tá me sacaneando, tá, bom, água é morte, beleza, beleza, eu prefiro muito mais ir como um monstrão do que como esses caras fracos, né, dá pra pular pra cá? Em teoria dá, vai, vai, pula, ai, caí, pulou, pulou, tá, morri, tá, isso aqui é a morte, isso aqui a gente sabe tudo bem, beleza, ok, vamos, ah, eu tenho que botar fogo nisso? Talvez, não, tá, não, tu tá de sacanar, ah, não, não, rolou, 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 aí, aí, onde, onde, escuto passos, passos nunca são bons, esse jogo não, nada é bom aqui, né, creche, tá, ali a gente tem umas status, ah, tá, tem cobra e, ah, peraí, 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 não, 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 ai, caramba, vou tomar, vou tomar, agacha e vai, peraí, peraí, agora eu consigo queimar, tá bom, ah, cobrinha, vai embora, vai, tá, aqui tem alguma coisa, olha isso, olha, acho que o cara vai te atacar, mas só olha, vai, consegue, consegue, beleza, analisei uma pintura e eu fujo, né, porque eu sou covarde e, vambora, tá, ali tem o cara da mãozinha, beleza, ele não tá vindo na minha direção ainda, que é positivo, vambora, eu podia estar apertando F pra saber pra onde tem que ir, podia, né, mas, e diz que tem que voltar ainda, a gente quer explorar o cenário aqui, hum, tá, isso aqui é uma cachoeira de sangue, caramba, onde, o bichão tá vindo ainda, né, tinha uma coisa azul naquela cachoeira, tá, eu vi que tu tá ali, campeão, eu vi, só que se eu cair, eu morro, tá, ok, mas fiquei curioso, fiquei muito, não, ali é água, água é ruim nesse jogo, tem alguma coisa aqui pra pegar? Caraca, que joguinho, hein, louca, opa, opa, parou, 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 vamos ser amigo, cobrinha, tá, cobrinha tá me mandando pra cá, ok, mas não dá pra ir pra cá, né, jogo, tu também não me ajuda muito, nem um pouco tá me ajudando, ai, caramba, tem 15 bichos querendo me matar, tá, Então, vai, vai, vai na cara e na coragem, dá pra botar fogo nisso? Não, não dá, por aqui, ok, eu não tenho nem ideia onde eu, hum, tá bom, né, tá bom, vem pra cá, vocês viram que as, onde eu tô tá se movimentando, na verdade, né, e eu voltei pra onde, onde eu tava, é isso? Tá bom, né, isso, ele tá me mandando, que isso, enfim, a mulher tá dizendo que vai dar coisa ruim, que ela vai, né, me possuir, pegar minha carne, aquela coisa bacana, tá, tem tipo uma cruz ali, peraí, se agacha, filho, eu sei que tu consegue, vai, vambora, tá, sai da minha frente, vou te arrebentar, cara, Tu sai da minha frente, isso, viu, agora te deixei frágil, ok, vem pra cá, então, eu tô achando que é pra lá, ó, aquela cruz lá, ok, até que tem um caminho por aqui, ó, tô me fazendo andar em, ai, não, 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 tô me fazendo andar em círculos, é isso mesmo, jogo? Tu não faria isso comigo, né, tu não, tá, mas tem uma tia ali, ó, que tá me querendo, caramba, eu tô bem, acho que eu tô mais ou menos entendendo, ih, caí na água, eu tô mais ou menos entendendo, não, 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 tu fica aí, tu fica aí, nunca disse que eu queria ser teu amigo, Tá, eu tô chegando em algo, caraca, isso é um crânio, vocês viram, né, tá, cheguei em algo, cheguei em algo, isso parece positivo, é possível dizer uma coisa dessas? Olha, eles estão contoando a imagem de uma santa, tá aqui numa anotação, não, líder? A loucura está começando a penetrar em ossos, em meus ossos e sangue, ainda o KN, eu ando entre as sombras, entre a lama e os ossos que quebram sobre meus pés, um espetáculo de cores e seus entorpecem todos os sentidos, não dando um momento de repouso, não sou mais capaz de controlar meus passos, que me levam direto às profundezas do abismo infinito, Na parte mais distante da mente, as forças que eu tentei domar, não consigo concentrar meus pensamentos, afogando-me em uma visão de loucura e morte com meu próprio sangue, pinto símbolos divinos nas pedras, procurando um acento Esse aqui foi ele que pintou o sigilo, então interessante, voando acima dos pesadelos, nas asas dos anjos Ok O ruim, eu fico toda hora preso, né, qualquer coisinha me prende, isso é meio ruim no jogo Tá, peraí, peraí, peraí Tá, beleza, saímos, saímos, ok Tá, é pra lá, né, mas vamos dar uma explorada, porque o cenário é grande aqui, né E aí, tiozão, tamo bem? Tamo sem olho, né Você pode furar os olhos, pode tapar a cabeça Não vai esquecer o que virou aqui Pensamentos não aparecem como lampejos Vão te levar à loucura Eu acho que sim, eu acho que as pessoas aqui ficam alucinando E por isso que elas acabam tirando os olhos, eu acho que sim O que faz muito sentido, na verdade Tá, aqui a gente tem alguma coisa Tem uma mulher com um espelho na cabeça e um corpo Tá, eu já vi mais ou menos esse negócio algumas vezes aqui Aqui tinha muito cara de que tem algo escondido, né Parei, isso aqui dá botar fogo Botar fogo, aí bota Vamos ver o que vai acontecer aqui, talvez tenha alguma coisa escondida aqui Tem coisas que eu não sei acessar, talvez agora como demônio eu consiga Talvez Lá no começo do jogo eu lembro que tinha umas portas que eu não conseguia Só que se eu conseguir agora dominar um bichão desses, agora rola Tá, tem uma escada aqui, mas não tá fluindo E por aqui Tem algo O jogo não queria que eu fosse por aqui, né Não Ele tá me dando aqui pra voltar Mas eu como tenho problemas mentais, eu vou Vamos por aqui, vai Ok, um monte de coisa Câmara secreta, beleza Tá, não consigo ir lá, por quê? Vamos lá, gacha, foi Ok Eu vi a rainha dos demônios, mas não tive a chance de conversar com ela É uma criatura que se banha no pecado e no sangue dos inocentes Uma maldita prostituta que leva a humanidade a ser insana O confronto com ela é a única maneira de escapar Irmãos, deve haver outra maneira, como podemos confiar nela? Loucura e insanidade se espalham pela floresta Sobre a forma de nuvens de mil cores É assim que o mundo parece Visto através dos olhos das vítimas da névoa Drogada que meu pai infligiu a seu povo Irmãos, não sejam fracos Vocês não podem ver no horizonte a árvore da vida florescendo Embora suas raízes estejam inundadas pelo loucuro Foi uma pergunta, na verdade, mas é tão grande que eu não consegui nem ler como pergunta Sejamos igualmente fortes e o senhor aparecerá nossos esforços Eu ainda acho que somos todos anjos Tá Eu tenho dúvida de quem é Caine Caine, será que é Lucifer? Caine? Não sei Vambora Dá pra continuar por aqui? Não, não dá Então vamos por aqui Aqui tem que cuidar pra não cair Beleza Vambora Vocês viram que tem muita coisa secreta no jogo E o ruim ou o bom Depende do ponto de vista É que tem várias anotações que explicam a história Tá, peraí A gente tem um problema maior agora Como é que eu saio daqui? Olha a nuvem de todas as cores que eles falaram Legal E eu tenho que ir lá naquela árvore Como? Ah, essa é uma pergunta muito difícil Ok, vamos por aqui Vamos dar uma olhada no horizonte, bonito Lá no fundo a gente tem tornados Como eu tinha imaginado antes Tem uma ilha Uma árvore E pra lá parece melhor, né? Parece tipo uma O que é aquilo? É um bicho andando na água? Realmente não sei Olha, na boa Que nenhum lugar é bom, né? Tá, aqui eu não consigo ir, certo? Não No princípio na hora ele é por baixo Mas tem uma caveira aqui Subnáutica quase, né? Tá, vambora Então tá, Jogo Tu queria mesmo levar por aqui, né? Ok, por aqui, né? Confere Confere Confere, né? Falei conferme Mas tudo bem Vamos lá Ok Tá, aqui a gente tem tipo um tronco cheio de mão Que é uma coisa bacana Só pule Eu não vou pular De fato Eu acho que se eu pular aqui Poderia até Alguma coisa Depois a gente testa, vai Tem ali uma cruz Ok Vamos dar uma olhada aqui Aqui Que isso aqui dá pra queimar Boa Tá Vamos ver pra onde que ele quer calvar E quer que eu continue Sim Como que eu vou Caramba, é longe, hein? Vou te dizer Vai aprender a voar, meu irmão? É Se tu fosse um anjo Tu podia lembrar que tu tem asa Tá Aqui tem alguma coisa Não tenho certeza que tem alguma coisa Não é possível É difícil ler, ó Eles viram Eu queria muito conseguir ler E eu sei que vocês estão reclamando Alguns, pelo menos Que é muito escuro Galera, o jogo é escuro pra caramba Pra mim Eu deixo mais claro pra vocês Então, vocês imaginem Eu queria conseguir ler isso Eles 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 estão na frente de você Eu acho que é isso Que tá escrito aí Ok Tá Ok, peraí Pega aqui Ok Tá, perde aí O saco de batata Olha, ele é diferente Olha, o primeiro cara Que tá usando isso aí Interessante Interessante Uma coisa que eu vi Na internet É que Eu não sei onde tá Ou como é Mas parece que Algum desses corpos Tem um amuleto Que é Não sei se libera um final secreto Ou se é um achievement Confesso que eu não tenho muita certeza Mas eu sei que tem algo Até isso Tem que cuidar no jogo Ok Paraí 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 O cara é que a gente vem para cá Mas eu não tenho certeza Vai Ai 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 Nossa Bom Vou ver como é que era Opa Tá bom Tá Peraí Caramba Floresta Eu não queria ter caído não Eu tô na floresta Ih Caraca Que barulho alto Tá Peraí Não era essa a minha ideia não Tá Peraí Vamos pra cá Caramba Peraí Vem pra cá Tira Tira Aqui tem alguma coisa Ah Save Game Beleza Vamos salvar Tá Aceitar o que eu vejo Ah Tá Começou com aquelas coisas bacanas Ok E aí Tá boa Tá Peraí Vem pra cá Ok Tá Eu tô indo e voltando Tu tá de sacanagem que você é uma criatura Não né Ou sim Tá Foge Ai caramba Corre Sei lá Corre Não sei Só corre Tá Aqui tem um bichão Correu pra cá Aqui Aqui Que vale Simbolo Aquele que a gente aperta a X e vai embora Não Caramba Eu tô muito perdido O que que tem aqui vai Não sei Tá Esse bichão que é estranho Cada vez que eu perco dele acontece algo Uma árvore enorme no meio da floresta Parece quase chegar às nuvens Os súditos primitivos acreditam em seu poder oculto Sentem a atmosfera mística ao redor São os cadáveres enterrados profundamente debaixo dela Que os fazem se reunir alegremente ao seu redor A árvore da vida e da morte governa a floresta Dando-lhes a esperança e fé Para se levarem até as nuvens Ok Ah, olha só Falta alguma coisa aqui É coração, né Adoro coletar um coração Ok, vai Tá Tá Tô desconfiado que se eu vou pro lugar errado Eu sou teleportado Tá parecendo ser isso Tá Ok Ah, o bicho Aí, beleza Eu não entendi nada do que eu tô fazendo Não, acho que eu vim parar no lugar errado Acho que eu tô num lugar diferente Tá É muito louco Ok Diz que eu voltei, vai Não Vamos Beleza Eu não posso Vamos lá Tem esse rostinho aqui, bacana Vamos pra direita Não é Então tá Esquerda Caramba, hein Ok Ok Ok, tem um bichão aqui Luzes pra tudo que é lado Tá bom Não dá pra fazer nada aqui Jogo, tu podia me dar uma ideia do que eu tenho que fazer Que tal? Vamos pra cá Vai Segue Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Tá me dizendo que é pra ir nesse cara Pelo jeito sim Porque eu não tenho Ah, ali tá o coisa Beleza Peraí, vai Vai Vai, campeão Vai, campeão Vai, vai Isso Vai que eu tô Ai, tem um bichão aqui Tá Ai, não Não, 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 não Tá Beleza 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 Tá pra dormir Não Não Mas eu tô longe Ô bichão, tu é chato pra caramba, hein Vai Não sei Por onde tem que ir Vai, vai, vai Ah Eu pra cá Vamos, meu amigão Tá Ok, o bichão tá vindo Isso não é bom Ai, ai, vem pra cá Vem, vamos Vamos, jogo Eu consigo por aqui? Acho que meio que não Cara, eu não enxergo nada Peraí Tá, o bichão tá ali Peraí Segura a respiração Não, vem pra cá Não Pra cá não é legal Isso Não Me viu Ai, me viu Se agachou e Peraí Segura a respiração Não Não, 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 não Ok Que isso? Que isso? Esse bicho absorve até elas Caraca Isso foi sinistro Isso foi sinistro Tá Tem uma bonequinha Vamos, vamos, vamos Acelera Ok, por onde? Por onde? Por onde? Ai, não Tá, mas peraí Aqui parece até legal Vou sinistro Vou sinistro até bem Aqui Ah, voltei Peraí Tá, então vai por aqui Segue, segue a luzinha Segue a luzinha Meu amigo Peraí Temos algo aqui O mundo está girando A minha frente Não permitindo que eu me concentre As pessoas parecem ser tão horríveis Quanto os demônios Comendo seus próprios corpos Às vezes eu peço a Deus Clareza mental Mas ele não responde Ele se esqueceu de nós Não há esperança para nós Vejo irmãos arranhando seus próprios corpos Eu olho para meus olhos Enlouquecidos E não percebo nenhuma esperança neles Não devemos existir Um oceano de membros cortados E corpos ainda vivos Foram encerrados Em uma membrana elástica Que devorando mais e mais criaturas Amplia suas fronteiras Será que é coisa horrível que eu vi ali? Até o infinito Deus me dê força Para que eu não quebre Sobre o peso do sangue podre Agora eu preciso muito pouco Para a salvação O que é pouco? Defina pouco Ai, sério Tá, é para cá Vambora, vai Eu estou meio que entre duas dimensões Isso é muito louco Ok Não Vai, vai Vamos, vamos Mais rápido Vai lá Tá, aqui Pega, pega, pega Boa Tá dando mole aqui A gente pega Ok, vambora, vai O bichão está vindo? Acho que não Ok Eu vou entrar Numa caverna Isso não parece Nem um pouco bom, né? Aqui tem tipo Uma luz Não sei Temos Ih, caramba Tá Não sou eu que estou jogando Tá Ok Esconde os teus membros Aí, cara Que eu não quero ficar vendo Sacanagem Tá, está vindo uma doidona Aí Opa Cara, aprendi a atacar Também Ah, ela é muito forte Né É Eu já estive no lugar dela Eu já estive no lugar dela Eu sei como é que é Ela é sinistra Peraí Peraí Ela está lá Isso, agora Eu estou ferrado Né Eu estou tipo Ferrado Porque ela está aqui Tem alguma coisa aqui Vamos dar uma olhada Recupera Não Não tem nada Ai, caramba É sério mesmo Tá, e aí Tem algo ali na frente Tem tipo uma estátuazinha maior Ok Aqui tem uma estátua Show de bola Ok Tá Vai, né Tem escrito aqui Com a sua própria cauda Não Deixa quieto assim Tá, tá de boa Tá Hum Eu sinto Que vai dar bobagem Aqui Tá Vamos preencher aqui Beleza Aqui a gente faz Beleza E aqui Ficou ruim, né Mas assim Fingi que está bom Não Ele não fingiu Porque ele não Não quis me ajudar É, eu sei que está borrando Né Esse é o problema Não é que eu não tenha Coordenação motora Tá, vai Faz direitinho Crash Faz direitinho Ó Isso Agora está ficando Mais bonito Vem para cá Vem para cá Vem para cá E esse Esse vem para cá Não Pô, mas eu não fiz Tão mal Assim, hein Agora eu fiz Mal para caramba Tá Que estranho Peraí Vai Vai Faz direitinho Isso Agora eu faço Esse aqui Faz aqui a barriguinha E vem para cá E esse aqui É assim Mais ou menos Que estranho Pô, nunca foi tão difícil Esse negócio Tá Será que tipo Tem um tempo Que o negócio Fica escorregando Aqui, ó Faz de novo Aqui, ó Beleza E aqui Pintar a linha Restaurar Olha Muito estranho Vamos fazer de baixo Para cima Vamos lá Aqui Ih, caramba Fiz errado, hein Tá Vem para cá Vem para cá Vem para cá E esse aqui É tipo assim Não parece Está funcionando Eu começo A ficar preocupado O que é reto Dar essa barriga Aqui E aqui Vem para cá E aqui É uma barriga Ok Peraí Vamos sair daqui Tá estranho Vamos dar uma explorada Aqui Tá Ah Talvez seja um Sígio novo Que eu não tenha visto Vamos ver Beleza Chama de sigilo É meio feio Não é de sigilo Uma coisa Aqui Ah Malandrão Isso é muito malandrão Ele está me fazendo A coisa errada Ali Vem para cá E esse vem para cá E um enter E não é ele também É isso aí Ok É isso Pô Tá Não é esse A princípio Suponho que tem um outro Estão me apontando Para cá Sangue para tudo Que é lugar Jorrando esse negócio Espectral Aqui Cachoeira de sangue Ó Aqui tem alguma coisa Vai lá Beleza Um deles vai servir A gente sabe disso Uma cruz invertida Outlast feelings Vai lá Pega mais um aqui Eu não sei Para que serve Isso aqui No final do jogo Né Tipo Será que isso vai Me abrir Alguma porta Ou não Dependendo da quantidade Que eu achei Tem vários Que eu devo ter deixado Para trás Sem dúvida Tá Ok Isso é um save game Aqui na frente Parece Vamos ver É parece sim Vambora Vamos campeão Vamos campeão Dá o teu save game Aí vai Na verdade é um save game Tipo um checkpoint É A explicação mais técnica Puma a sua cauda Beleza Tá Ok Eu já estive por aqui Vamos por aqui Deve ter aparecido Algo novo Vambora Tá Eu nunca ia adivinhar Que esse era o símbolo Se for esse Realmente Jogo Parabéns E não é esse símbolo Tu tá de sacanagem Comigo Não é possível Isso Vamos lá Vamos lá Nossa Mas não é Pera aí Estranho Muito estranho Será que se eu voltar Agora vem outro símbolo Não Tá Vem pra cá Vem pra cá Não é esse símbolo Isso aqui é o pior de tudo Não é Não é Não é O cara mexe os dedos Já se quebrando ali Tá Se eu fosse um Um sigilo Sigiloso Que não quer aparecer Eu ficaria onde? Tá Esse cara me aponta pra cá Ok Eu posso entrar aqui? Posso Eu vejo algo daqui? Não vejo nada Alguma coisa escondida Nada Ah Pera aí Pera aí Caraca Essa cruz invertida aqui Olha Eu nunca pensei no inferno Muito Mas Poderia ser assim Tá Dá pra empurrar isso? Não dá pra empurrar Aqui eu já vi Certo? Já Porque esse cara Ele tá apontando Pra cá Como se fosse esse aqui Mas não é Isso aqui é outro Vamos ver Vamos ver Não Isso aqui é partido mesmo Estranho, né? Tá aqui do lado Enfim Ah Pera aí Pera aí Volta Aqui Aqui é alguma coisa Ah Olha a sacanagem Olha a sacanagem Jogo Parabéns Bacana Eu gostei Eu gostei Eu sempre gosto de uma sacanagem Quando o jogo quer me sacanear Eu acho legal Todos os caras foram criativos Beleza Certeza que é esse Certeza Certeza Absoluta Ah não Tu tá de sacanagem Que tu Não é Calma Eu fiz errado Vamos pensar nisso Aqui Tipo aqui Talvez seja isso Talvez tem que fazer as pontinhas Vem pra cá Isso Vem pra cá Não é Ah Se não fosse esse Não era mais nenhum, né? Tá Ok Vambora Vambora Velas acesas Opa Cara Pessoas crucificadas Vão soltar em mim, né? Hum Hum Ok Me jogou numa água Não, na água não Na água não dá pra enxergar nada Ah, joguinho Água não Água não é legal Tá Vamos pra cá Vamos pra cima Vai lá Vai lá Vai lá Isso Vai Por favor Bora, bora, bora Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo Ok Tá Ah, onde eu tô? Vamos lá Pera aí Vamos Vamos organizar aqui as ideias Beleza Pula pra cá Ok Isso aqui eu não consigo nem enxergar O show Opa Lembrando que eu achei Tinha um lugar lá Pra botar corações O jogo tem muita coisa secreta Isso eu acho legal, galera Olha Eu vou falar isso 500 vezes Mas eu acho muito legal mesmo Tá, não Mas eu voltei Então é por aqui E aqui tem o O coisa aqui Show Só que Eu não sei pra onde tem que ir Esse é o problema Tá, vamos seguir essas luzes Ok Ah Vamos lá, né, cara Podia ser um pouco mais rápido Quem sabe Caramba Vou morrer aqui, certo Ok Tá Estamos com problemas Eu vou morrer Tem uma cabeça Com um chifre aqui embaixo Eu tô tentando o jogo Eu, sério mesmo Ih, caramba Tá bom Morri Tá, vai Por favor Por favor Consiga, consiga, consiga Ok Eu tô muito longe Caramba Eu tô longe De alguma coisa, hein Mente delirante Vai, pega, pega, pega Pega esse gurisão aqui Vem, vem, vem Isso Só domina Só domina Boa Isso aí Aceita Beleza Tá Aqui tem um save, né Vamos já aproveitar Marcar Porque Tá tenso Tá tenso Ok Beleza Vamos avançar Mais um Opa Tem uma amiga lá Uma amiga Vindo pra cá Tu não tá falando Certo Peraí Não, minha filha Vai embora Vai Ah Se tu me matar Eu vou ter que te dominar Isso mesmo Que tu quer Eu acho que é Tá Ela foi embora Foi embora Eu falei Ela ficou com medo, né A gente tem um Uma cruz invertida Tá bom Parece Tá saindo uma fumaça De um cara Naquela cruz Tá Eu meio que Tenho que Crio Pra onde ela tá Vamos ver Sim, né Pior que sim Tá Vem pra cá Vem pra cá Não Meio que pra cá Pra cá Belezinha Pra baixo Tipo Onde, onde Ai, onde Quem Como assim Não faz sentido Tá, peraí Peraí Tá, vou pegar o bichão Então Vem, bichão Agora que já era Que hora que eu domino Demônios Tu não é nada Vambora Só aceita Só aceita Beleza Tá Só que eu não Sei mais o caminho Esse é o problema Esse é o demônio Tá bom Vai por cima Vai por baixo Foi tão ruim Por aqui Vai Vambora Ah, tá Ok Caraca Que isso Ah, é aquele bichão chato Uhum Tá bom Tá, tá, tá Tá, tá Tá Tá, bora Que bicho chato Caramba Vem 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 Isso Aparece aqui Vai Cara Eu queria agora Eu te dominar Tá, o bicho sumiu Ai Ferrou Ferrou a vida Ferrou 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 Vamos aqui Ver se a gente consegue Na estratégia Não Sério que não tem Um carinha Pra eu dominar aqui Um Um Não, não tem Eu ainda tenho que desviar Peraí, tem alguma coisa aqui Tá bom Eu vi que tu tá aí É Então, vai embora Vai Tem algo bom aqui, hein Um sigil Bora, bora Ai, aprende Vai Vamos lá Bora, bora Bora, bora Tá, é o mais simples de todos Mas tá de boa Vamos 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 Ai, caramba Tá, tá, tá Voltei, voltei Você é muito feio, hein Tá Onde? Ih, o bicho tá aqui? Tem uma coisa pra prender também Prende Acho que esse aqui Eu já vi em algum lugar, hein Isso que eu memorizei Tá bom Tá Tem mais coisa também Vamos lá Aprende Tá Tem uns que eu tô achando Que já estão ficando Meio repetidos Ok Aqui tem aqueles T Tá bom E aí Pedras do além Aqui tem alguma coisa Beleza Vamos lá Então Caraca Essa mãozinha tá tensa, hein O cara tá nas últimas É isso? Aí sim, hein Ou aí não Tá Tu é quem? Dá a mão pra ela Um anjo demônio Tá bom Achei que eu tinha visto de tudo Ferrou Ferrou Ai, caramba Me esborra cheia Ou não, né Até que tô em cima De alguma coisa Tá Eu tô alto Caraca Eu tô alto Muito alto Tô quase na árvore Vai Vai, pé de pano A árvore da vida Ou da morte O jogo falou Tô na memória, né Peraí Pega isso aqui do lado Aqui Show de bola Será que eu tenho alguma habilidade nova E nem vi Vamos dar uma olhada aqui Habilidades Não Tá Salva isso Vamos lá Tu consegue, joguinho Vai Tu consegue Vambora, vai Isso aí Show de bola Show de bola Galera Vou treinar esse episódio por aqui Ficou bem longo O jogo tá confuso Acho que estamos indo Pra uma reta final Será do jogo Será de um capítulo Não tenho nem ideia Mas tá me parecendo Que a gente vai ter algum tipo De confronto em breve Se você tá gostando Não esquece Deixa o like Compartilha com um amigo É muito importante, galera Não tô censurando esses vídeos Né Ou seja, vai dar problema Você sabe Mas é pra vocês poderem ver o jogo Como ele realmente é Certo, galera A gente vê no próximo vídeo Valeu